Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora, bebê, eu tô sem dignidade Eu sou DJ KS Vou bater uma saudade Daquelas que o coração made 99125003 E aí, DJ KS, solta o beat Lembrei De todo o criado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando conta da cabeça Mas e se eu te dico a esse sucesso calconeirado Sucesso calconeirado De todo o criado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando conta da cabeça Vem, 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 moço Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora, bebê, eu tô sem dignidade Eu sou DJ KS Vou bater uma saudade Daquelas que o coração made 99125003 E aí, DJ KS, solta o beat Lembrei De todo o criado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando conta da cabeça Mas e se eu te dico a esse sucesso calconeirado Sucesso calconeirado De todo o criado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando conta da cabeça Vem, vem, moço Me lembrei De todo o criado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando conta da cabeça Vai, 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 vai